Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ, um novo hospital maior, mais moderno está nascendo. Bom dia, bom dia, bom dia! Chega mais, o Toda Manhã está começando mais uma vez nesta quarta-feira 26, não é isso? 26 de abril de 2023. Seja bem-vindo, portas da casa e do coração abertas com muita boa vontade para recebê-lo com informações, com delícias na nossa cozinha, com muita coisa boa aqui no nosso programa. O programa é feito para você aí de casa. E lembrando que você pode baixar o aplicativo TV Zoom, ele está no seu celular, é só ir lá na lojinha de aplicativos do seu celular, tem para sistema iOS e Android. Aí você baixa o aplicativo que é gratuito e leva a TV Zoom para onde você estiver. Basta ter internet, é a TV Zoom, ó, na palma das mãos. Aproveite porque você também faz parte dessa história. Estou esperando você também no aplicativo, nos nossos canais, né? Tem o nosso canal do YouTube também, você pode assistir onde você estiver. Então, como é que se diz? Curte lá, se inscreve no canal da TV Zoom, que você também assiste toda a programação por lá. Gostou da dica? É assim, TV Zoom está hoje de Nova Friburgo para o mundo e você pode assistir onde você estiver. Seja bem-vindo, Toda Manhã está no ar e, é claro, vamos às notícias do dia. E Vitor Borges que traz o noticiário de hoje. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Luciana, tudo bem? Vamos de notícia, né? Me diz só uma coisa, você está espirrando? Cara, já cheguei aqui espirrando um pouquinho. Eu estou achando que a TV Zoom toda inteira hoje está espirrando. É, eu estou com uma série de alergia. É, essa alergia está vindo com vontade. Rinite alérgica. Com certeza. Uma beleza. E assim, o tempo vira um bocado, ontem estava sol. Às vezes eu fico na dúvida por isso. Quando eu sei ver se é tempo, se é sol, eu sou muito alérgica a poeira, né? Não sei se é isso também. Mas enfim, eu só não quero ficar espirrando ao vivo aqui. Eu acho que a gente tem que, a TV Zoom tem que ter um alergista aqui agora de plantão, viu? Tem que ter alguém para resolver isso, né? Remedinho aqui, uma caixinha de remédio para isso. Eu acho que vida saudável é o melhor remédio. É, não é? A gente é que não leva. Nossa, a resposta foi excelente. Está certo. Aqui, o puxão de orelha é para mim também, não adianta não. Aqui, vamos às mudanças no trânsito. Muita coisa está mudando aí na cidade. A gente tem que ficar atento. Ontem mesmo, eu saindo da universidade, eu falei, ih, esqueci que eu não podia ter passado por aqui. Ali está fechado, né? Fui no piloto automático, aí tive que dar uma volta. A Esmomo estava lá por cima, orientando. Eu achei muito legal até tarde da noite. E aí, eles me orientaram por onde passar. É, ali na descida ali, inicialmente, a gente chegou até a fazer uma passagem lá com o coordenador de obras, né? O Dominacif. É, estou dizendo até ali da subida das Brownies, tá, gente? Eu não me localizei. É, e aí, no primeiro dia que a gente foi, ainda não estava sendo possível descer das Brownies diretamente para o centro, né? Você tinha que dar uma volta lá pelo centro ou descer pelas Brownies ali, pelo Parque Santeliza. Parar lá no viaduto. Sim. E agora parece que a galera também já deu uma flexibilizada também nessa movimentação, né? Está deixando a galera entrar naquela ruazinha que eu esqueci o nome dela agora. Eu também. Conseguiram uma via alternativa. Exatamente. Mais fácil, cortando por trás ali. Exatamente, né? Que é uma rua bem estreitinha, carro vai, carro vem, tem que ter paciência. Tem que ter cuidado. E cuidado, exatamente. E não pode ter, agora, carros estacionados ali, por enquanto. É, não, eu acho que eles já tiraram tudo, né? Porque senão não tem como passar. Eu acho que justamente isso. Justamente por isso. E vamos ficar agora com o VTzinho aí do Arthur, vai trazer um pouco dessas informações aí pra gente. Vamos lá. No bairro Suspiro, o trânsito de veículos e o estacionamento esteve interrompido nesta terça-feira. A interdição ocorreu na rua Arnaldo Bittencourt, da altura do número 52, ao acesso à Avenida Doutor Galdino do Vale Filho. Isso porque os galhos das árvores ameaçavam cair sobre a fiação elétrica. Esse impedimento, porém, só foi informado nas redes sociais da prefeitura às 11 horas da noite de ontem. Já as ruas Eduardo Salucci e Josina Barbosa Fuli apresentarão impasses no estacionamento, a partir desta quarta-feira, dia 26. Os veículos já têm trafegado em mão dupla aqui pela via, o que não é usual acontecer. Além disso, placas de proibido parar e estacionar já foram instaladas. Isso ocorre por conta das obras de drenagem pluvial e captação da água da chuva, que estão acontecendo ali na rua Carlos Alberto Browne. Por conta das intervenções, um caminhão passou por aqui e quase gerou um problemão. Ele seguiu viagem pela rua Oswaldo Cruz. É, tem que ficar atento. Então, na hora que eu passei, a Oswaldo estava lá, orientando, mas é confuso. É confuso, assim, porque está mão dupla e as pessoas têm que seguir devagar, porque senão vai ter acidente ali também. Então, as ruas são estreitas, infelizmente, né, mal iluminada. A gente sempre fala isso, as redondezas ali. E aquele caminhão, também parece que ele não foi feito para subir, né, que você vai subir ali é uma dificuldade, porque você viu como é que é íngreme aquilo ali. É, ele nem deveria nunca, nem nessa ocasião, nem em nenhuma outra subir daquela forma ali, não comporta um caminhão daquele. Ali está complicado, mas é temporário e já vai tudo voltar ao normal. Os moradores, com certeza, né, estão escutando barulhos a mais, porque ali é uma rua tranquila. Foi exatamente o que passou pela minha cabeça, sabia? Quando eu estava indo para a faculdade ontem, eu passei por ali e reparei que a galera que mora ali, dificilmente devia ter se acostumado com isso, né, estar acostumado com esse barulho. E você vê que a galera está sempre passando ali na frente das casas, saindo e entrando em casa, você vê como é que a agitação contagia, tem quem está ali por perto. Verdade, é só ter calma, cuidado, paciência, porque é provisório, mas vai ficar aí um tempinho e a gente vai ter que se acostumar para que as obras nessa área pluvial, né, na cidade, que precisa urgentemente ser resolvido. Espero que nas próximas chuvas de verão, que daqui a pouco, né, lá para setembro, outubro, já começa novamente. Saudade. A gente... Não da chuva, do verão. Do verão. Calma que nem entrou o inverno ainda. Vamos lá. Por enquanto a gente fica fungando. Fica, exatamente, dois milímetros. Então, antes do verão, vem o aniversário da cidade. Perfeito, Luciana Ferraz. Luciana Ferraz. E você sabia que também é aniversário da TV Zoom? TV Zoom vai fazer... No mesmo dia? 23 anos. 16 de... A novinha, 16 de maio. Aniversário de Nova Friburgo e aniversário da TV Zoom. Quantos anos a TV Zoom faz? 23 anos. Caraca, eu sou mais velho que a TV Zoom. É, tá vendo? Eu tô enrolado mesmo. Tá enrolado, mas tem gente aqui que é muito mais novinha que a TV Zoom. É verdade, é verdade. Coisa boa, gente. E é legal a gente poder comemorar, sim, o aniversário da nossa emissora, mas também o aniversário da cidade. Por isso que a gente... 205 anos, né? Nova Friburgo é uma data que a gente precisa comemorar e a gente precisa ajustar também muitas coisas. Exatamente. Mas vai ter festa, né? Vai ter festa e a Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, publicou em Diário Oficial do Município o edital de chamamento para o público, para as pessoas interessadas em exercer atividade de comércio durante a festividade, né? Sim, sim. Elas vão acontecer aí durante os dias 12 e 16 de maio, na Praça Suspiro, e vai englobar o entretenimento infantil, alimentos, bebidas, né? É o que a gente está acostumado aí. É, a gente chama dos famosos barraqueiros, né? Exatamente. Que sempre levam as coisas gostosas para essas festas. Exatamente. E com certeza vai ter muita gente boa aí participando. E quem quiser participar, né? Com guloseimas também diferentes, os restaurantes da cidade com uma variedade muito grande. A gente pode ter comida aqui de 10 colônias diferentes, porque temos, é, a gente tem aí comida desde da libanesa, da alemã, da suíça, da japonesa, que inclusive vai ter festa também final de semana, eu quero falar sobre essa festa, Marcelo, me lembre de falar dessa festa aí que vai acontecer, se eu não me engano, no final de semana dos 6 e 7, alguma coisa assim. Vou falar daqui a pouco, deixa o Marcelo me trazer aí as informações, botei ele no sal. Então, tem festa japonesa, a colônia japonesa. Então, assim, a gente tem, são 10 colônias, né? Tem a austríaca, eu não vou lembrar todas agora, tem a pan-africana, fala aí, gente. O que é? Tu me dá árabe? Italiana. 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 Não, nem sei, eu tô chutando aqui. Não, são 10 colônias, é porque a minha cabeça tá difícil de pensar em... É assim o sinal. São 10, né? Então, a gente tem que, fala aí, tem, ninguém vai me falar, ninguém vai me... Alemã, eu já falei, alemã, japonesa, eu já falei, italiana, pan-africana, austríaca, húngara, espanhola, a colônia é de Espanha. Bacana. Gente, são muitas. Libanês, eu já falei, da minha querida amiga Najib Nader e de Gilberto Sader, essa colônia, a comunidade libanesa aqui em Nova Friburgo é de gente muito boa. A gente pode fazer aqui, vou falar com o Marcelo, vamos fazer comida de todas essas colônias na semana aí do nosso aniversário. Bacana, bacana. Isso aí, gente, mas vamos falar da festa. A festa vai ser na Praça do Suspiro. Isso. Inclusive, olha só, a gente está falando das colônias, hora de movimentar ali a Praça das Colônias. Colocar a Praça das Colônias para fazer turismo, colocar todo mundo ali vestido de acordo com as colonizações, aquelas comidinhas, a história. Isso seria fantástico para a nossa cidade. Mas tem que ter, né, dinheiro, faz-me rir. Tem que ter, tem que ter aí um empurrão aí do governo municipal para que isso realmente aconteça, porque é altamente turístico e a gente pode trazer muitas coisas boas. Sim, Luciana. E lembrando para a galera aí que quer participar das festividades, né, vender ali os alimentos, bebidas, enfim, na festa, nas comemorações de Friburgo, os documentos que são necessários, eles devem ser entregues presencialmente na sede da Esmomo, junto à Subsecretaria de Postura, na Rua Vicente Sobrinho, número 80, em Olaria. Devem ser apresentados cópias do documento de identificação, CPF para pessoas físicas ou CNPJ, no caso, se você for um microempreendedor, né, para pessoas jurídicas. Atestado médico recente, comprovante de residência, carteira de vacinação, listagem de produtos ou serviços que você vai comercializar e depois disso é só trabalhar, né. É, lembrando que a vigilância sanitária atua bastante, né, firme nessa venda, é importante estar com tudo certinho, porque em local aberto, público e aí é... Exatamente, criança, né, família, tem que ser tudo seguro, alimentos tem que estar direitinho, tudo em ótima condição. Com certeza, tem que trabalhar e trabalhar direito. Perfeito. Muito bom, muito bom saber que a festa vai ser ali no Suspiro, lugar mais central. Sim. E, né, onde ali perto da rodoviária as pessoas podem participar, podem vir de todos os lados aí e participar dessa festa maravilhosa. Exatamente. Valeu. Vamos falar agora de CPI. Exatamente. Teve aí um escândalo recentemente com vantagens ilícitas levadas por laboratórios aqui da cidade e essa CPI foi instaurada para investigar o que que estava acontecendo, mas ainda não está acontecendo nada, né. Exatamente, né, falta de transparência aí que parece que aconteceu dessas CPIs e quem vai trazer um pouco desse assunto agora para a gente é o brabo Rua Vitor. Isso aí, vamos lá. Está acontecendo desde ontem aqui na Câmara dos Vereadores a fase de oitivas, de ouvir as testemunhas da CPI dos laboratórios, que investiga supostas irregularidades em contratos firmados entre a Prefeitura de Nova Friburgo e empresas que prestam serviço de análises clínicas. Essa fase, ela é fechada, corre em segredo, mas pode ter a presença de parlamentares que não compõem essa CPI. Um deles, o Marcinho Alves, do Republicanos, que foi quem propôs essa CPI e depois acabou ficando de fora da comissão. Ele falou sobre esse assunto com a gente. A oitiva foi aberta, os parlamentares, todos eles estão podendo ter entrada. Porém, eles restringiram a entrada, por exemplo, do Conselho Municipal de Saúde, o que eu não concordo. Não concordo restringir a entrada do Conselho Municipal de Saúde. A gente sabe que a CPI está sendo uma CPI que está em sigilo, mas tem determinados órgãos que têm que acompanhar. Então, eu repudio a proibição do Conselho de Saúde não ter participado. Outro ponto questionado pelo vereador foi a isonomia, ou então, a falta dela, já que a maioria dos vereadores que fazem parte da composição são da base do atual governo. Os blocos partidários tinham que indicar os membros para compor a CPI. Eu pedi no bloco partidário que era composto por mim, vereador Disseu, vereador Max, presidente da Câmara e vereador Zezinho, para poder participar da CPI. Porque se você protocola a CPI, mais do que justo é você participar. Mas, infelizmente, os documentos que eu enganei para o gabinete dele, eles não aceitaram. Então, eles me retiraram da CPI e indicaram o vereador Zezinho pelo bloco. Então, a gente lamenta muito de ter feito a proposição da CPI, mas, infelizmente, não está participando da CPI como membro, mas sim como um parlamentar e podendo fazer as perguntas nas testemunhas que estão arroladas. Hoje, nós temos uma CPI, nós temos uma parlamentar, que eu não vou falar que é oposição ao governo. Nós temos uma parlamentar, que é a vereadora Maiara, que não concorda com atos errados do governo e que os demais quatro vereadores que compõem a CPI são base do governo. E, para finalizar, o Marcinho também falou sobre outras investigações que também acontecem sobre esse assunto e fez um balanço dos trabalhos que acontecem aqui na Câmara. Além da CPI, nós temos, em paralelo, uma investigação do Ministério Público Estadual e uma investigação do Ministério Público Federal. Inclusive, já declinou para a Polícia Federal e vai ter exoitivas na Polícia Federal e Macaia também. Sobre como está sendo feita a CPI aqui, muitas perguntas que estão sendo elaboradas ali, perguntadas pelos membros da CPI, não condiz com que esse parlamentar aqui, por exemplo, pergunta na testemunha. Então, são situações que desviam o foco, são perguntas que não têm nada a ver dentro da CPI. É, lembrando que esse assunto, ele está em evidência desde o ano passado, já são meses, tá? Agora, a instauração da CPI, a gente esperava que fosse divulgado, né? Alguma informação realmente relevante e até agora fica assim, está parado. E a gente precisa saber realmente o que aconteceu. É, Luciano, espera aí que isso seja esclarecido logo, até porque a gente merece saber, né? Claro. A gente tem que saber o que está acontecendo, ninguém pode ficar assim, é... Principalmente também a galera que diz que tinha algo errado, mas parece também que não demonstrou muito interesse em saber, né? É, e aí? Então, é, então falta também um pouco ali de presença, né? Não adianta só, como é que se diz, falar num jeito mais esquisito, né? Só jogar no ventilador, né? Exatamente, exatamente, né? Tem que ir até o final. Tem que ir até o final. Agora, vamos pegar as caquinhas. Perfeito, perfeito. Que foram espalhadas. Exatamente. Fazer o quê? Deixa eu só aqui fazer um breve comentário, porque eu falei das colônias, eu não errei nenhuma, mas eu esqueci uma muitíssimo importante, a portuguesa. Portuguesa? A portuguesa. Olha, gente boníssima aqui em Nova Friburgo, aliás, são coisas maravilhosas que a gente tem na cidade, que a gente pode aproveitar para o nosso turismo, que é muito rico. Sim. Vamos aproveitar tudo isso e vamos aproveitar aí o aniversário da cidade que está chegando. Eu já vou começar aqui na cozinha, trazendo essas delícias, viu? Vamos lá, previsão do tempo. Previsão do tempo. O que será que vai aguardar a gente para esse próximo dia, hein? Essa noite fez friozinho de novo. Fez, fez. Se não me engano, eu acho que ontem eu escutei pelo jornal que ontem, anteontem, foi uma das noites mais frias do Brasil. Seis graus. Seis graus. É, só. Deu, acho que, três picos salinas, né? Então, aí, ó, quarta-feira, mínima de 17, máxima de 25, 5% de probabilidade de chuva, sol entre algumas nuvens e, como eu falei, 5%, pouca probabilidade de chuva. Sim. É, lembrando que a máxima ainda está alta, a gente ainda sofre com isso, porque essa disparidade, né? Entre mínima e máxima, a gente fica com o nosso organismo complicado. É isso que causa aí essas paradas todas que a gente vem sentindo. E lembrando, né? Lembrando. Estão ouvindo, gente? É obra. A gente está em obra por todas as partes aqui. Exatamente. Inclusive, a nossa fachada aqui na frente vai ser toda remodelada. É, a gente está esperando, a expectativa está alta, hein? Tudo pintado, vai entrar um todo bonito. É? A gente vai... Eu nem sei como é que vai ficar, eu só estou aqui, ó. Ó, primeiro fica feio para depois ficar bonito. É. Tem que ter. Não, lógico. Tem que lixar, tem que amassar. O suco se espremer os limões, né? É isso aí, não tem jeito, não. O bagaço vai aparecer uma hora ou outra. A gente está na época do bagaço. Do bagaço. Daqui a pouco a gente vai ter o suco. Exatamente. Obrigada, Vitor Borges. Obrigado a você, Luciana. Bom dia, bom dia ao pessoal de casa. Uma boa, um bom dia para você também. Daqui a pouco você sai para fazer matéria. Uh, adoro. Tá certo, até breve. Até. E você aí de casa, um breve intervalo comercial, mas antes, deixa eu contar para você o que que tem de promoção. Olha esta garrafa térmica. Gente, é muito capricho, né? De, como é que se diz, brindes da Imperatriz das Louças aqui no Toda Manhã. Garrafa linda inox da San Remo. Essa daqui tem um litro, então, ó, é de apertar, né? Quer levar para casa? Então, corre para o telefone e liga agora, 2526-6055, 2526-6055 e no final do programa de hoje eu faço o sorteio. É só ligar e participar. Eu amei essa garrafa. Linda, além de linda, muito boa. Então, 2526-6055, deixa seu nome, o bairro e o seu telefone que no final do programa eu faço o sorteio. Combinado? Já, já a gente volta. Um breve intervalo. Vai ao supermercado? Não esqueça de levar a sua sacola retornável. Sabe por quê? Mais de 11 mil sacolas são distribuídas por hora aqui na nossa região. Com essa atitude e o incentivo da lei, esperamos menos 52 milhões de sacolas jogadas em nossos rios, montanhas e aterros sanitários. Quer pegar leve com a natureza? Então, leve sua sacola retornável para o supermercado. É sustentável e até seu bolso agradece. Campanha Asserge. O novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Aqui tem investimento. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed Serrana RJ. A vida passa em nossa frente, vamos todos juntos é criar Um jeito bom de se aprender A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar Um futuro mais feliz, Escola Jardim Oh, 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 sim CDFD Escola Jardim, matrículas abertas Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. O Boabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife e self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Boabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Boabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família? Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Acianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio. Para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Acianf. Para cada sonho, uma conquista. Vai ao supermercado? Não esqueça de levar a sua sacola retornável. Sabe por quê? Mais de 11 mil sacolas são distribuídas por hora aqui na nossa região. Com essa atitude e o incentivo da lei, esperamos menos 52 milhões de sacolas jogadas em nossos rios, montanhas e aterros sanitários. Quer pegar leve com a natureza? Então, leve sua sacola retornável para o supermercado. É sustentável e até seu bolso agradece. Campanha Acerge. O novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda, mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed Serrana RJ. A vida passa em nossa frente, vamos todos juntos a criar um jeito bom de se aprender a alegria da criança. Quem espera vai ter de alcançar um futuro mais feliz. Escola Jardim. Oh, sim. CDFD Escola Jardim. Matrículas abertas. Imperatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças. No coração de Alariga. 2522-6582. Vai ao supermercado? Não esqueça de levar a sua sacola retornável. Sabe por quê? Mais de 11 mil sacolas são distribuídas por hora aqui na nossa região. Com essa atitude e o incentivo da lei, esperamos menos 52 milhões de sacolas jogadas em nossos rios, montanhas e aterros sanitários. Quer pegar leve com a natureza? Então, leve sua sacola retornável para o supermercado. É sustentável e até seu bolso agradece. Campanha Acerge. Um novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda, mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. A vida passa em nossa frente, vamos todos juntos a criar um jeito bom de se aprender a alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar um futuro mais feliz. Escola Jardim, oh, oh, sim. CDFD, Escola Jardim, matrículas abertas. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Július Arfi no Espaço Arfi. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família? Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Acianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Acianf, para cada sonho, uma conquista. O Toda Manhã está de volta e é hora de falar de saúde. A gente sempre fala de vacinas, a gente fala sobre alguns vírus, algumas doenças, mas hoje nós vamos falar de uma saúde diferente, a nossa saúde mental. É claro que a saúde tem que estar em pauta. Fabiola Pena traz uma convidada muito especial hoje. Bom dia, meninas, e faça a apresentação. Bom dia, bom dia, Luciana, bom dia a todo mundo de casa. De fato, é uma pessoa muito especial. A gente hoje vai falar um pouco de saúde mental no ambiente de trabalho, e a gente já passou por dois ambientes juntos, dois ambientes diferentes, tanto a faculdade quanto a prefeitura. E é um grande prazer te rever e a gente poder compartilhar aqui um pouquinho do seu conhecimento. A Lilian, Lilian Black, uma psicóloga renomada na cidade, coordenadora do curso de psicologia da Estácio. Já teve grande atuação também na saúde pública, na área de saúde mental. E a gente tem um prazer de estar recebendo ela aqui hoje. Bom dia para você, Lilian. Bom dia, bom dia a todos aí de casa, e obrigado pelo convite, Fabiola e Luciana. É sempre muito bom estar com vocês. com certeza. A Fabiola também, desculpa, Lilian, a gente trabalha junto também, então essa proximidade faz a gente falar de uma forma mais leve também para quem está em casa. Tem coisa de Friburgo, todo mundo se conhece de algum lugar. Todo mundo se conhece. É verdade. A Fabiola sempre traz temas sobre saúde física. E eu sempre falo com ela assim, a gente precisa ter mais psicólogos na rede do que cardiologistas, porque está todo mundo precisando, né, Lilian? É, a gente está vivendo um momento onde a gente, né, atravessamos uma pandemia, estamos agora recuperando aí o nosso ritmo de vida, e percebo que está cada vez mais e mais difícil a gente entrar no compasso do tempo. Isso deixa todo mundo cansado, desgastado, afetando a nossa saúde, física e mental, a saúde do corpo todo. E isso acaba afetando, né, Fabiola, os ambientes de trabalho. Exatamente. E, assim, a gente não trabalha para adoecer, né? Eu me lembro bem na época que eu fiz a especialização na área de saúde do trabalhador, a gente estudava muito isso. O ambiente de trabalho não é um ambiente de adoecimento. Se isso está acontecendo, se algo está errado, se eu acordo, né, durante a semana e falo assim, caramba, eu tenho que levantar para ir trabalhar, se aquilo está pesado, se aquilo vira um fardo, tem alguma coisa de alerta ali para a gente ficar atento. Não é isso, Lilian? Sim, sim. E a questão, né, da saúde no ambiente de trabalho é uma questão muito importante e que envolve diretamente a responsabilidade social das empresas, né, dos órgãos públicos, aí que tem os postos de trabalho, aonde uma preocupação com esse, com essa pauta, tem que ser pensada, assim, né, com o número de horas, com a dinâmica de trabalho, com as relações que ali se estabelecem, né? Sim. O que hoje, né, dificulta mais o que você percebe até, né, no dia a dia, nas consultas, o que as pessoas relatam? O que que está acontecendo? Porque você tem momentos, óbvio, né, nem sempre, mas existem empresas que a gente realmente percebe que são momentos conflitantes diariamente. Sim. É assim, a gente já, antes da pandemia, tinha um dado alarmante no mundo, né, a respeito dos afastamentos de trabalho, sempre questões de saúde mental estarem ali no segundo lugar, terceiro, quarto, isso nos países do mundo, né? Então, isso já era um dado de saúde mental alarmante antes da pandemia. Agora, eu não sei em que momento nós estamos nesse, acredito que esse número não tenha mudado, possa ter até, inclusive piorado, né, por conta das dinâmicas de trabalho que ficaram mais intensas, com uma carga de informação maior, devido ao uso das tecnologias que nós tivemos, né, esse uso do tempo no trabalho, muito corrido, com muitas informações, com horas muito, muito exaustivas, sem um tempo de descanso para a pessoa processar as atividades, tem sido a principal queixa que eu tenho visto, né, nos trabalhadores. E aí, assim, puxando um pouco a brasa aqui para a sardinha, né, quando a gente fala, por exemplo, na profissão na área da saúde, né, a gente tem visto aí notícias não tão felizes de pessoas, né, passando por transtornos mais graves, e a gente vê também a sobrecarga, né, então, a qualidade do trabalho, a questão salarial, né, a gente vive no mundo capitalista, a gente não pode negar isso, e a gente precisa de um bom salário para manter a nossa vida diária, né, e na área da saúde isso é muito comum as pessoas terem mais de um emprego, né, e outras áreas também, né, enfim, e isso acaba também aumentando esse peso, né, naquela, na questão da saúde mental das pessoas, porque emenda um no outro, né, não tem tempo de fazer aquilo que gosta, as atividades de lazer, né, o compartilhamento de tempo com seus filhos, com sua família, enfim, as atividades ficam mais retraídas em função de uma necessidade de buscar um outro emprego, de fazer uma outra atividade, e aí, assim, não há cabeça que aguente você só trabalhar, né, e não ter um tempo para seu descanso, né, descanso é importante. E isso acaba gerando um resultado contrário, né, do que às vezes as próprias empresas, postos de trabalho, esperavam, esperando mais produtividade, mas nesse nível de cobrança, aquele profissional que já está, né, quase chegando perto de um burnout, ele acaba produzindo menos, inevitavelmente, né. E eu acho importante o que você falou, né, a questão que a gente fala muito, essa síndrome de burnout, e eu gosto muito de trazer temas aqui que a gente fala de prevenção, né, então, como é que a gente fica atento aos sinais que vão aparecendo para que a gente evite chegar lá nessa síndrome? Primeiro explica para a gente o que é a síndrome, né, síndrome de burnout. É quando você chega no limite, explicando assim de uma forma bem simples, né, é quando você chega num ponto em relação ao cansaço de trabalho que aquilo extraporta rola o nível somente do cansaço, né, começa a ficar patológico, você começa a ficar sem energia, desanimado, sem energia física e mental para fazer as coisas, né. Só matizar, né, a gente acaba adquirindo, trazendo para o nosso corpo físico, né, sinais e sintomas de insatisfação, aí vem a dor de cabeça, vem as questões de ansiedade, né, palpitação, o coração acelera, então, aquilo se torna realmente um transtorno, né, você levantar e se encaminhar para o seu trabalho, né, se torna um ambiente doentio, né. E tem, obviamente, as associações disso, né, a depressão. Hoje em dia, a gente tem um sintoma que está muito forte, que eu vejo, isso é assim, muito na faculdade, até os alunos trazendo, né, que as pessoas falam muito assim, ah, eu estou com uma crise de pânico. E isso acontece cada vez mais aumentando justamente pela falta de oportunidade de tempo que a gente tem de processar as nossas experiências, né, o que a gente não descansa, o que a gente não fala, acaba se refletindo diretamente no nosso corpo com sintomas psicossomáticos, né, que aí, um erro, né, às vezes você passa mal, a pessoa fala, ah, não é nada não, é emocional. É muita coisa, né, e pode gerar também complicações orgânicas ao longo do tempo, né. Se já está afetando o seu emocional é porque é algo muito sério, né. Se já está aparecendo no físico, né, refletindo no físico, refletindo, aí vem uma pressão alta, né, desregulação das taxas, entre outros coisas. Alergias, as pessoas costumam fazer alergias subcutâneas, né, aí... Distúrbios alimentares, né, porque acaba desafogando em algum tipo de alimento que não é tão saudável, né, ou exagerando na quantidade, ou, inclusive, ao contrário, ou ao contrário, né, a pessoa não consegue se alimentar, cada um reage de uma forma, e isso vai influenciando cada vez mais no corpo físico, né. Sim. Agora, em relação, assim, aos sintomas, porque nem sempre é a síndrome burnout, né. Sim, sim. A pessoa não pode se autodiagnosticar, isso é muito importante também. O que a gente pode fazer? Primeiro, o que a gente está sentindo e quem procurar, né? É, assim, eu penso, né, sempre pensando, assim, para quem está nos assistindo, acredito que nem todas as pessoas tenham desenvolvido um transtorno em si. Sim. Às vezes estão num cansaço, a rotina corrida, começando a sinalizar esses pontos. Precisando de férias, né, Lívia? Precisando de férias. Eu sempre gosto de pensar muito, né, na área, né, da psicologia do trabalho, da psicologia organizacional, e a gente tem muitos profissionais aí trabalhando em empresas, essa gestão dos recursos humanos, né, sempre pensar nesse ponto que eu falei, da responsabilidade social dos postos de trabalho em poder oferecer condições laborais que sejam, né, que sejam mais saudáveis, que levem a menor exaustão das pessoas. Quando eu trabalhava na prefeitura, né, na gestão, a gente ficava, a gente recebia toda a demanda de saúde mental pública para fazer uma triagem, e a gente tinha dados muito alarmantes em Nova Friburgo, né, uma taxa de depressão e ansiedade muito alta, um risco de suicídio que sempre foi alto, taxas de suicídios altas na cidade, que seguem, né? Continua. E aí a gente via, a gente tem na nossa cidade muitas pessoas que trabalham em fábricas, em confecções, muito esse cenário, né, então aproveitar esse espaço do programa para trazer aqui primeiro essa conscientização que não adianta a gente chegar lá em setembro e fazer campanhas de saúde mental. Isso aí. Se a gente não pensar o problema da saúde mental para além esperar a pessoa adoecer para vir tratar em algum lugar, porque se a gente não melhora essa qualidade de vida, a gente nunca vai ter esse resultado. E é o que eu falei, né, se a gente não tem necessariamente a preocupação somente com o sujeito, mesmo a preocupação capitalista, né, nos leva a pensar que você, pensando esses ambientes, esses espaços sociais, você vai ter mais, mais produtividade, com certeza, inevitavelmente, mais resultado. É um ganha-ganha para todos, né? Agora, se você já chegou nesse ponto, né, de estar muito mal e tudo mais, você tem que procurar, sim, ajuda, né, seja na rede pública ou na rede particular de profissionais que possam te ajudar. E o que as empresas podem fazer, Lilian, em relação ao dia a dia? Porque o trabalho precisa ser feito, né, as tarefas precisam ser entregues, mas o que as empresas podem fazer para fazer com que esse profissional também respire? Sim, né, tem, assim, várias, várias frentes. Uma estratégia bem bacana, né, que as empresas adotam, algumas delas, é, por exemplo, a ginástica laboral, né? É uma atividade bem simples, que não tem alto custo, exatamente, que proporciona ali a interação entre os colaboradores, né, e que provoca ali um momento de lazer, de diversão, de descontração, e, por que não, também de uma atividade física. É um instrumento, né? É, na crise de 29, lá nos Estados Unidos, começaram a tentar entender o que estava levando as pessoas num mundo em crise a não estarem nem indo mais, né, procurar o trabalho, né? É, é. E aí, começaram a ver em pesquisas, o que fazia o trabalhador se motivar, desistir de trabalhar ou não, e, surpreendentemente, as relações e a qualidade de vida no trabalho pesaram mais do que outras coisas, como remuneração e tudo mais. Às vezes, você ter, por exemplo, uma política, né, de, de benefícios e remunerações que estimulem muito a competitividade de uma forma mais agressiva, é uma coisa que acaba sendo um tiro, um tiro no pé, né? A gente, já desde essa primeira pesquisa aí em psicologia do trabalho foi visto que a gente está em um ambiente onde a gente consegue trabalhar bem e ver os nossos colegas também bem, isso acaba gerando nas pessoas inevitavelmente mais saúde mental, né? A gente fala assim que nós trabalhamos juntas em diversos lugares, né? Eu e Fabiola em dois lugares e agora a gente está na faculdade e a gente vê como coisa simples em muitos momentos só o fato da gente poder se unir para resolver uma questão juntas, né? Já transforma totalmente ali aquele dia, aquele momento do trabalho. Está mais atento, né? Assim, acho que tem um pouco mais de olhar, né? Para conhecer cada colaborador, é lógico que a gente fala de uma empresa maior, mas ter lá uma equipe voltada para isso, para conhecer melhor aqueles colaboradores, perceber quando ele não está produzindo o quanto produzia ou reagindo da forma que reagia, ele vai mostrando, né? Ele vai ficando lá mais quietinho, mais calado, o que está acontecendo, né? Ou está eufórico demais, né? Então, assim, conseguir perceber, conhecer para reconhecer alguma coisa que está alterada, né? Isso é importante. E se perceberem também atritos entre, né? Os colaboradores, é importante essa intervenção, mediação de conflitos. A comunicação da empresa, mediação de conflitos, as lideranças, né? As pessoas que assumem lideranças também terem um papel aonde elas possam estar junto com aquele time, né? Ser uma liderança inspiradora, tudo isso também faz total diferença, né? Claro que tem, uma Fabiola falou, desde você começar a fazer, trabalhar as questões de segurança do trabalho, de ergonomia, né? As condições de trabalho. As condições de trabalho e também as relações, principalmente, né? Aqui na TV Zoom, né? Como a gente tem aí a cozinha aqui do Toda Manhã, a gente sempre faz um bolinho, faz uma coisinha assim, final da tarde, tomar um cafezinho, poder conversar, isso é bom. Nem todo mundo, né? tem condição de ter uma cozinha, de fazer, até, de repente, comprar um bolinho, né? Na padaria. Mas, assim, você deu um bom exemplo de aproveitar um espaço que dentro da empresa existe para agregar, né? Para ter esse momento de diálogo, de compartilhamento, de percepção, né? De como o ambiente está. Então, assim, onde não tem uma cozinha, mas que tenha um espaço externo, que tenha uma varanda, que tenha, enfim, seja onde for, né? Mas algo que agregue, né? Que compartilhe, que hoje a gente está precisando tanto, porque a gente fica tão isolado nas nossas telas. Então, ter um ambiente para poder conversar, compartilhar, perceber, ouvir o outro, é sempre positivo, né? Uma solução que as empresas também, até isso veio muito da tecnologia, é, ao invés de fazer baias de trabalho, onde a pessoa ficava ali naquela caixinha, é fazer uma mesa compartilhada para todo mundo estar ali trabalhando, né? Cada um fazendo o que precisa, mas ninguém fechadinho, né? É igual um cavalinho, assim, com aquele... Olhou para o lado, vê parede, né? Isso também traz um pouco de sociabilidade, socialização para a empresa. Eu fico pensando, né? Boa parte da nossa população trabalha com a questão, né? Da indústria têxtil, né? Da costura, e que é... Toda indústria tem ali atividades repetitivas, atividades rigorosas que precisam ser feitas de uma certa forma. Mas acho que pensar... Pensar a gestão desses processos é também algo muito importante, né? Saber, assim, qual é o limite que a gente pode esperar de cada pessoa? Como que a gente vai gerenciar a questão produtividade de tempo com a questão saúde, né? O trabalho das costureiras. Como é a vida dela fora daquele ambiente, né? Porque isso, às vezes, essa coisa de dizer que pisou ali dentro, você esquece tudo que está lá fora, isso não cabe, né? Então, entender também um momento que, de repente, ela esteja passando por alguma dificuldade lá fora e que possa estar interferindo ali, né? Uma questão, assim, específica. A mulher, ela tem mais... problemas emocionais com relação a isso? Porque a mulher, geralmente, ela tem a casa, né? O filho, muitas não têm os companheiros. e aí isso pesa mais ainda, Lília? Olha, você colocou agora uma questão muito importante, né? Desdobra aqui a nossa conversa. É. Nas questões das relações de gênero, né? Ainda hoje, a gente vive um momento que a mulher foi para o mercado de trabalho, mas a saída ainda é um processo que precisa ser várias coisas mudadas, porque a mulher tem uma carga mental, uma responsabilidade nas famílias. Primeiro, as famílias que também são lideradas por mulheres, que é um número alto no Brasil, né? E, segundo, também, a questão das responsabilidades, do cuidado, do gerenciamento, do funcionamento das casas. Essas tarefas que são invisíveis e que estão sempre associadas muito ao feminino, né? E isso é uma coisa que a gente precisa mudar, porque, inevitavelmente, a mulher fica cansada, né? Muito mais. Nós aqui somos mães, trabalhamos, temos a nossa casa. E muitas não têm nem os companheiros para cobrar também, né? Não tem essa parceria. Quando você está com o seu companheiro em casa, ainda dá para você, ó, vão começar a mudar a situação. E quem não tem? Quando, de fato, tem um companheiro, né? Porque, às vezes, tem mais um para cobrar. Mais um filho, né? Exatamente. Mais um para cobrar daquela sobrecarga que já está grande, né? Isso que é complicado. E aí a gente acaba meio que puxando tudo para resolver logo de uma vez para não haver conflito, nada disso. E ainda é um mercado que exige muito. A mulher vem ganhando ano a ano, né? Espaços de gestão. Eu lembro um dia que a gente constatou isso lá na prefeitura. Estava uma reunião da saúde, a gente olhou num ano ali. Acho que entre os gestores das áreas do município devia ter dois homens apenas e todas mulheres. Aí, nesse dia que a gente constatou isso, a gente ainda ouviu uma piada, né? Mas, assim, é uma coisa dura, né? Ah, você quer estar aqui? Então, você tem que aguentar. Então, assim, a gente precisa também pensar nesse papel que agora fica mais distribuído, não fica tão marcado entre os gêneros, né? Quem faz o cuidado, quem trabalha fora. Isso já está mais solto, né? Então, isso precisa ser pensado. E digamos que isso é uma coisa que está entrando na cabeça dos homens muito recentemente, onde alguns começam a perceber, mas, culturalmente falando, é muito ainda difícil. E é questão cultural. O machismo é, na sociedade, é uma questão cultural. Eu me lembro, há muitos anos atrás, né? Quase 20 anos atrás, quando eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi numa emergência de um hospital psiquiátrico lá em Niterói. Aí, as pessoas faziam, né? E eu não entendia, ainda era novinha, o quão problemática era a piada que era feita dos adoecimentos das pessoas falavam assim, ah, a mulher não enlouquece, ela piora. Porque até o estado mental do momento de crise da mulher se manifestava de uma forma e do homem, talvez de uma forma menos explosiva, menos... Mas também por conta dessa realidade de vida, né? Chega um momento em que você está tão cansado de tantas coisas que você acaba extravasando, manifestando assim. A gente falou aqui rapidamente na questão do suicídio, que é um agravo importantíssimo no nosso município. E, se a gente for pegar o número de tentativas de suicídio, ela é exponencialmente maior em mulheres. Meu Deus. Felizmente, essas tentativas acabam não se concretizando pelos métodos utilizados, que são menos agressivos e acabam dando tempo de recuperar e de cuidar. Mas, assim, o número é muito maior em mulheres, né? Vocês já ouviram em ambientes de trabalho, assim, quando chegaram um pouco mais estressadas? Ah, deve ser TPM. Sim. Quem já não ouviu isso? Isso dá um... Piora a TPM. A gente não tem direito. A gente não tem direito, né? Tem uma aula na faculdade, que a gente tem... Fala sobre emoção, né? E eu acho que é sempre um grande espanto para todo mundo ouvir isso, uma coisa óbvia, mas ouvir que, hoje em dia, a gente acha que inteligência emocional e controle emocional é você não expressar o que você está sentindo. Ou seja, raiva, medo... de manter ali neutro, sempre, né? Sem chorar. E, ao contrário, né? As nossas emoções, não só nos seres humanos, em todos os animais, biologicamente existem justamente para nos proteger das situações, né? Porque a sua reação emocional é mais rápida que a sua capacidade de processar aquilo. Então, as emoções, elas servem para nos proteger. E aí você perguntou os sinais, né? A gente cuidar da nossa saúde, a gente estar atento às emoções que a gente tem, as reações emocionais que a gente tem em cada situação. O medo, a raiva, a tristeza, o cansaço, são alertas, né? Todos eles existem, né? Todas essas emoções existem no nosso organismo, no nosso corpo, na nossa vida, mas quando eles desequilibram, é um sinal de alerta, né? Aí o corpo adoece. Exatamente. Aí pronto, aí a gente precisa procurar cardiologistas, alergistas, porque aí vai acontecer, vai pipocar tudo no organismo de alguma forma, uma hora ou outra. É importante a gente se atentar antes dessa necessidade de acontecer. É verdade. A gente se autoconhecer e dentro do ambiente de trabalho que todos se conheçam, né? Para que a gente possa perceber antes que o mal se instale, né? Que o problema se instale. Tipo assim, né? O direito de um começa na hora que o do outro termine e vice-versa. Às vezes respirar fundo é necessário, às vezes falar mais seriamente a gente também é. Exatamente. E o outro também precisa entender, né? Compartilhar isso também. Não compartilha tudo aqui? É. Vamos compartilhar um pouquinho dessas emoções. Exatamente. Gente, nosso tempo infelizmente é curto, acabou. Dava para ficar aí horas. A gente já deixa aqui um convite para um próximo momento, né, Lília? É sempre muito bom ouvir a Lília. Antes do setembro amarelo, a gente pode falar sobre saúde mental o ano inteiro. Exatamente. A gente tem que cuidar da nossa saúde. em todo o tempo, né? E saber que cuidar da saúde mental, da nossa saúde em geral, é um conjunto de fatores, né? Que a gente precisa estar atento. E às vezes, o início desse cuidado são coisas aparentemente tão simples, né? Que fazem total diferença no nosso dia a dia. Verdade. Obrigada, Lília. Muito obrigada. Pelo convite, Fabiola. Mais um dia. Até semana que vem. Se Deus quiser, a gente está de volta. Ah, vamos falar só da vacina? Rapidamente, né? Rapidamente, para lembrar. O município estendeu aí para 50 anos ou mais, toda a população, independente de grupo de risco. Então, vamos acompanhando. Eles anunciaram que, à medida que cheguem mais doses, eles vão descendo essa idade. Abivalente, né? Então, vamos aí colaborar, cada um fazer a sua parte, para a gente cobrir essa necessidade, né? Uma proteção maior, para que a COVID fique cada vez mais longe da gente. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. E você aí de casa, já ligou para cá? Ainda não? 25266055 é o nosso telefone para você participar do sorteio daquela garrafa térmica linda da Imperatriz das Louças. Basta ligar para cá, deixar seu nome, idade, não, idade nem precisa, não. Nome, telefone, o bairro de onde está falando. Daqui a pouquinho, no final do programa, eu falo sobre o sorteio e você pode ser sorteado e levar essa garrafa térmica hoje ainda para casa. E no próximo bloco, vamos falar também de saúde. Só que, saúde financeira, como é que está a sua? Como você não cair em pequenas situações de risco no seu dia a dia? Vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco. No Friburgo Shopping, você encontra o presente especial que a sua mãe vai amar. Dia das Mães é no Friburgo Shopping. Todas as tendências da moda, muita tecnologia, acessórios incríveis, autocuidado, perfumaria e muito mais, você encontra aqui. Dia das Mães é no Friburgo Shopping. Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas. Chegou a Matinal Alimentos, uma loja online especializada em vendas de alimentos nutritivos, saudáveis e saborosos para o seu café da manhã. Entrou, comprou, chegou. Mais economia, mais conforto, mais praticidade. Matinal Alimentos, de nossa loja direto para a sua casa. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Sua empresa pode ter Unimed Serrana RJ com apenas uma vida. Planos a partir de R$162,22 mensais. Fale com a Unimed Serrana RJ 22 9 9207 4516. Gente... Peraí, menino. E se eu te disser... Vem cá, você é... Não, não. E se eu te disser que o melhor EAD do país está por R$149,00 por mês? O que você me diz? Tô dentro. E se eu te disser que qualquer curso EAD é pelo mesmo preço? R$149,00 até o final da faculdade. O que você me diz? Cara, tô super dentro. Tem pedagogia, administração, contabilidade, gestão de RH. Todos os cursos, gente. Entendi, entendi. Tô dentro. Mãe, eu tô dentro. Tinha, não fica... É AD está fácil. Entrou, brilhou. Não quero ver ninguém de fora, hein? É por tempo limitado. Todo mundo tem Direito a ser alguém Vestibular Enem Eu vou de boa Na boa Colégio Nossa Senhora das Dores Da educação infantil ao novo ensino médio Matrículas abertas Estamos Juntos é muito mais que só uma frase pra estar Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa Você e sua família São fechaduras Puxadores Cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer Por isso tenha uma só certeza Em todos os seus momentos Tem que ser Estão Estamos de volta com o nosso Toda manhã E você continue ligando para participar da nossa promoção Aquela garrafa térmica linda da Imperatriz das Louças Presentaço pra você levar hoje no final do programa Tá? Deixa seu nome bairro de onde está falando e telefone É presente É promoção É Imperatriz das Louças e sempre parceiro aqui do nosso Toda manhã Bom A gente estava falando com as meninas aqui sobre saúde emocional como é importante a gente manter o nosso emocional equilibrado pra que a gente não possa vir a ficar doente né? Isso acontece Só que uma das coisas um dos fatores que fazem a gente ficar doente é justamente a saúde financeira e eu estou com dois feras aqui o João e o Marcel que são investidores e vão dar algumas dicas pra que a nossa saúde financeira também fique bem Sejam bem-vindos Obrigado, Lu Que bom tê-los aqui no programa e pra falar de um assunto que todo mundo precisa Todo mundo precisa O que fazer no nosso dia a dia como investir como poupar como viver né? De uma forma e não adoecer financeiramente Bom dia Bom dia, Lu Quero começar agradecendo a TV Zoom a você pela confiança Imagina, sejam bem-vindos E é um assunto de extrema importância porque hoje o brasileiro não sobra porque não investe ou não investe porque não sobra É, sem dúvida Então hoje você vê que até a pessoa que ganha hoje um salário mínimo se ela se organizar ela tem condições de fazer ali algum tipo de investimento alguma coisa a curto prazo bem pequeno mas pensando sempre no longo prazo Sim Agora, como? Bom dia, João Felizmente o mercado financeiro tem vários tipos de produtos vão interpretar como produtos destinados a diferentes tipos de perfis de pessoas né? E esses produtos vão desde de produtos mais avantajados né? Mais caros como produtos que inicia com uma cotinha de 10 reais né? Que nem é o caso do fundo imobiliário por exemplo tem vários aí disponíveis disponíveis no mercado e que qualquer um que se a pessoa mudar um pouco o pensamento dela de primeiro se pagar pra depois pagar as contas consegue sim ao longo prazo fazer um bom investimento por quê? Justamente essas cotinhas geram retorno pra ela e isso vai virando uma bola de neve no longo prazo só que é necessário disciplina ter um bom controle emocional e um gerenciamento Controle emocional você tocou aí numa situação que por exemplo ai eu queria tanto aquela blusinha ai aquele sapato novo ou um celular né? de última geração hoje em dia os eletrônicos estão em evidência e aí eu ganho pouco pra isso como é que eu tenho que aí eu fico mal eu fico mal porque eu não consigo e aí como que a gente faz? Então Lu na realidade o que nós temos que entender é a primeira pergunta eu realmente preciso disso? Porque você vai dar aquela voltinha no shopping tudo na vitrine que é tudo é tudo iluminado o celular hoje você não consegue acompanhar a evolução no celular porque todo mês ele aumenta e cresce toda semana ele atualiza toda semana ele atualiza ao ponto dele parar e você tem que comprar um novo exatamente é isso que funciona e acaba que o brasileiro hoje as metas são tão a curto prazo que ele esquece então assim o sistema financeiro hoje ele quer que você gaste todo o seu salário até o quinto dia útil pra você agarrar em outro em outro quinto dia útil e assim você acha que você ah não eu trabalho o mês inteiro então eu sou digno hoje de gastar meu dinheiro todo e aí nós esquecemos Lu que nós gastamos a nossa energia toda durante uma vida inteira e daqui a 30 40 anos a pessoa ela vai acordar um dia e vai dizer eu não consigo mais trabalhar eu não construí nada eu não consigo mais produzir sim você vê hoje o seu próprio trabalho você hoje vai conseguir conduzir isso aqui por muitos e muitos anos olha o Jô Soares trabalhou até 84 eu espero virar a Hebe excelente nós precisamos de alguém pra poder assumir ocupar o lugar então assim então é o tipo de trabalho que você vai conseguir produzir por muitos e muitos anos mas tem trabalho que as pessoas não conseguem sim sem dúvida e a pessoa acha que ela vai ter as mesmas regalias depois que se aposentar então assim hoje eu estou trabalhando então hoje eu tenho plano de saúde pela empresa hoje eu tenho tique refeição hoje eu tenho vale transporte se amanhã eu me aposentar o meu patrão não vai continuar pagando meu plano de saúde eu vou ter que arcar com isso e pra quem não sabe acima de 50 anos o plano de saúde dobra de valor sim então hoje um assalariado que não começa a pensar a longo prazo então hoje e aí você tocou no celular né às vezes o celular você compra ele em 12 vezes sem juros ou seja então com juros então ao longo de 12 meses você pagou dois celulares quando você acabar de pagar ele só vale metade verdade então você pagou o dobro por algo que agora só vale a metade então assim essa inteligência emocional de você se controlar de você guardar dinheiro de você começar a fazer bons bons investimentos hoje o nosso ramo o Lu é somente 3% dos brasileiros conhecem quando você vê hoje no jornal dizendo a bolsa de valores caiu o dólar subiu as pessoas entendem como se fosse uma economia normal mas olha só João educação financeira não deveria ser ensinado nas escolas porque olha só esses dias mesmo eu recebi do meu banco e eu nem nem pude sair chegou no meu aplicativo um questionário tá um questionário sobre investimento e eu olhei aquilo tentei sair de alguma forma porque eu não queria responder aquilo eu achei até abusivo né do próprio banco ah tá bom já que eu não posso sair vamos responder tinham coisas ali que eu não entendia e aí eu fui respondendo de uma maneira assim a mais simplista possível porque pelo menos eu tinha ali um pequeno entendimento no final eles falaram que eu era uma investidora conservadora conservadora né que aconteceu você por uma suitability que é uma análise de perfil de investimento é mas eu não acho isso legal não porque acho que isso tem que ser conversado e explicado porque será que eu sou conservadora eu não entendi o resto não então a análise toda instituição financeira vai ter já um padrão de perguntas né então isso aí vai ser destinado para todo mundo e como você mesmo falou o dinheiro está se tornando cada vez mais digital né sim então o atendimento também também eu acho isso horrível é a gente tem exemplo aqui na cidade né que temos agências fechando já porque está aderindo cada vez mais o cenário digital né somos seres humanos sendo atendidos por robôs que não entendem cada ser humano é único a gente tem inspirações diferentes motivos diferentes vidas diferentes não dá não dá isso conflita muito com a educação financeira e realmente é uma falha nas escolas tanto que a gente tenta instruir o máximo de gente possível para ter um futuro melhor né o nosso trabalho hoje é justamente conscientizar todo mundo porque hoje quando você fala de bolsa de valores a primeira coisa que a pessoa acha é eu não tenho dinheiro exatamente bolsa de valores exatamente eu não tenho condições de investir na bolsa de valores e hoje a própria bolsa de valores e a legalizada hoje a gente trabalha com a B3 que é a principal bolsa de valores do Brasil e hoje pasme somente 3% dos brasileiros possuem uma conta numa corretora para virar um investidor oficial então assim hoje você vê olha a diferença dos Estados Unidos hoje mais de 80% dos americanos fazem algum tipo de investimento porque lá não tem aposentadoria ou você poupa ou você junta ou você então trabalha literalmente até morrer e aqui no Brasil estamos agora cavando entre aspas o buraco para poder conscientizar as pessoas que existe hoje um método de você investir ou agressivo ou conservador ou moderado e hoje o mercado financeiro ele consegue comportar todo tipo de pessoa então você pode ser um investidor hoje de 100% pode viver uma profissão como nós somos hoje profissionais nessa área ou eu amo o que eu faço eu sou um advogado hoje a gente dá aula para advogado para médico para professores e eles não vão largar a profissão deles para poder ser um investidor então eles fazem isso como uma renda extra que acaba ser muitas vezes uma renda quase igual à que eles ganham mensalmente porque é um mundo hoje por exemplo o ativo onde eu trabalho hoje diariamente ele gira em torno de 200 bilhões por dia então quando as pessoas me veem na rede social pô da onde sai o dinheiro que o Marcel ganha em tantos minutos sai da bolsa de valores que roda 200 bilhões por dia então a pessoa hoje que trabalha 8 horas por dia por um salário mínimo ela não consegue mentalizar ela não consegue não isso ou é mentira e ainda temos que lidar com essas com esse com esse monte de enganação que a gente vê na internet e você falou aí do assalariado 8 horas por dia para ganhar o salário mínimo e com certeza ele passa depois mais algumas horas fazendo vários bicos para complementar o seu salário muitas pessoas acabam vendendo coisas tudo para complementar porque o salário mínimo é uma coisa ninguém está conseguindo deixou de ser mínimo há muito tempo ninguém está conseguindo então todo mundo que a gente conhece que falar não salário mínimo mas eu faço outras coisas eu vendo bolo de pote eu vendo docinho eu vendo roupa eu dou um jeito de complementar a minha renda senão eu não consigo pagar as contas e a gente está ficando doente exatamente essa busca implacável pelo dinheiro leva a uma doença emocional porque ela vê todo dia um gasto de energia e no final ela não é recompensada nós seres humanos nós estamos com recompensa a gente está trabalhando para pagar a conta exatamente e contas básicas como água luz aluguel por exemplo vamos falar de geração sim a gente está vivendo a gente está vivendo numa geração que não está conseguindo construir muitas coisas os nossos avós os nossos pais ainda tinham uma condição por exemplo os meus avós deixaram coisas para os filhos sempre assim trabalharam para construir até uma situação para a próxima geração aí a gente veio com uma geração que aproveitou bastante e até destruiu muita coisa tem eu li esses dias não sei se vocês vão entender o que eu vou falar mas falaram com um sheik árabe lá da do catar é um ditado que meu pai andou de camelo eu estou andando de Mercedes meu filho vai andar de Land Rover e meu neto vai andar de camelo de novo e aí? é uma realidade que infelizmente a gente vai enfrentar por quê? quando a gente percebe que o valor do dinheiro está perdendo quer dizer o dinheiro está perdendo valor em relação ao tempo muitas vezes é a tarde então tudo bem isso aí vai acontecer mais para a minha geração mas vou dar o nosso exemplo aqui o que eu enxergo é que as pessoas esperam primeiro passar pela dificuldade para depois sim tomar uma atitude posso citar meu exemplo agora diferente de mim que comecei a tomar atitude lá atrás você tem quantos anos? 24 sim e você tem quantos? 40 eu já tenho 51 então somos gerações sim né diferentes sim e cada um com pensamento e com situações diferentes em cada geração eu vivi guerra fria sim e a gente está assim vivendo de novo agora e a nossa geração hoje Lu é uma geração pós pandemia também então assim as pessoas que diziam assim não eu não perco o meu emprego eu estou muito bem empregado eu não perco o meu emprego veio a pandemia pronto e antes o patrão passar necessidade vou liberar todo mundo vou deixar todo mundo em casa e aí é uma situação bem nós somos vou dizer esse termo um pouco mais forte nós somos filhos da pandemia que é onde estava todo mundo parado e o Brasil estava quebrando a bolsa de valores quem era rico ficou milionário quem era milionário ficou bilionário porque então a bolsa de valores não parou eu até nós até ficamos aí praticamente um ano e meio dois anos sem postar resultados financeiros em respeito às pessoas que estavam em casa e nem o governo quebrou porque a gente continuou pagando imposto normal aluguel não é tudo as pessoas até entraram aí em algumas em alguns acordos mas aí agora o aluguel pum disparou sim então assim o trabalhador comum ele nunca não respira respira a gente está sempre na bola de neve e esse é uma estratégia do próprio sistema financeiro o sistema financeiro não quer que o brasileiro hoje seja um investidor sistema completo se vem da escola exatamente hoje você vê você nunca vai ver um gerente de um banco te ligando para você comprar as ações do banco que ele trabalha ele vai te oferecer ali algum grupo de seguro alguns investimentos paralelos mas ele não vai dizer assim compra a ação do meu banco aqui do banco onde eu trabalho porque não é interessante para o sistema financeiro o brasileiro se tornar um investidor a primeira coisa que o brasileiro entende quando ele abre os olhos para o investimento é o meu dia vale muito mais uma hora do meu dia vale muito mais e o que a gente tem que fazer? fala para mim vamos lá primeiro fugir dessas enrascadas que nós temos aí essas crenças limitantes também de que eu preciso morrer para poder pagar as contas mentira eu sou prova viva que bom nós temos aqui duas gerações o João tem 24 então assim tem uma vida toda pela frente e nós começamos a investir praticamente juntos e a primeira coisa que o brasileiro tem que fazer é essa ganância e essa loucura em correr atrás do dinheiro ele acaba caindo em algumas pegadinhas pirâmides financeiras até esse site de apostas mesmo que tem uma galera que ganha uma grana mas a grande maioria perde dinheiro e hoje até me chamou muita atenção Marcel porque a primeira notícia hoje aqui do G1 me incomodou porque é uma quantidade são bilhões de reais que as pessoas perdem em apostas na internet é loucura sim é loucura eu fiquei agora eu não vou mas assim é fora é uma compulsividade já em e isso está totalmente ligado a essa agressividade do brasileiro o brasileiro hoje ele tem que se acomodar com a situação de trabalhar o mês inteiro em prol de um salário sim e aí quando ele acha uma proposta onde ele vai apostar exemplo 50 reais para ganhar 500 ele automaticamente se sente tentado e dizer cara esse dinheiro pode mudar o meu final de semana pois é final de semana e aí perde tudo tudo coisas supérfluas é muito sério isso é um é um mau hábito aposta hoje é um mau hábito eu estou tentando até ver a matéria aqui porque na hora que eu vi eu me preocupei falei gente isso é uma loucura né isso já virou até um vício porque os jogos são relacionados a vício não é uma coisa né é jogos de sorte né e é legalizado e muitos não são tributados né ou seja não gera retorno nenhum para a sociedade pois é só ferra um monte de gente exatamente e o brasileiro hoje não tem referência a nível de investimento não tem tudo hoje nós temos uma referência eu quero estou precisando emagrecer eu procuro na internet uma referência ela precisa de um controle emocional então eu vou procurar na internet uma referência e hoje a nível de investimento são tão poucos que investem hoje de maneira legal no Brasil que o Brasil hoje está faltando referência então hoje em Friburgo a gente tem tentado ser essa referência para a pessoa entender exemplo eu tenho condições hoje mesmo ganhando um salário mínimo a fazer um investimento a médio prazo para eu poder respirar porque é um hábito a partir do momento que a pessoa começa a investir um pouquinho e ela vê aquele pouquinho crescendo para conquistar ela começa a quebrar esses paradigmas esses paradigmas e essa crença limitante dizendo olha eu consegui é isso aí coisa que eu não fazia antes já estou conseguindo é sair dessa crença limitante que isso não é para mim e é para todos para todos onde que a gente acha vocês até para se informar buscar como esse questionário que eu tive que eu não sabia nada isso é para te proteger com todo respeito é às vezes o banco te oferece isso justamente para oferecer investimentos que não sejam muito arrojados entende isso protege você como investidora sim a gente só tem que saber porque a gente tem medo até de investir falta conhecimento tem que ter tem que conhecer diante de toda geração que eu passei que vi minha mãe perder com plano color então lembra a gente tem medo porque a gente vive num momento de novo financeiro muito instável e aí você fala assim não tenho como perder eu não posso perder e está todo mundo assim a poupança que é o maior depósito financeiro ainda corre risco de confisco não existe lei que impeça pois é é muito complicado e sabe o que é interessante o único local onde não foi atacado quando aconteceu o confisco é a bolsa de valores sim é isso vamos aprender sobre ela vamos aprender sobre ela como a gente entra em contato com vocês então pelo instagram é marcelroen marcelroen joão bertes posso usar meu telefone por favor então meu celular é 999 22 tá pessoal 999 24 11 10 o do joão o senhor é melhor o senhor é melhor nesse caso 9 999 24 11 10 999 24 11 10 isso então é fácil de é decorar muito fácil marcelroen marcelroen no instagram no instagram e joão bertes no instagram também ok obrigada viu pela presença eu que agradeço vamos pensar em fazer algumas coisas juntos para que a gente ensine as pessoas aqui no programa a entenderem um pouco de como economizar como investir como melhorar a qualidade financeira da vida sim obrigado até a próxima obrigado e você aí de casa continue ligando eu vou para a cozinha fazer uma delícia hoje para vocês aí de casa e está rolando o sorteio aquela garrafa térmica linda da imperatriz das louças linda mesmo viu fiquei de olho nela se você ganhar eu quero que você me chame para tomar aquele cafezinho junto daqui a pouco depois do intervalo na projetare você participa de todo o processo sempre a melhor escolha para o seu espaço com designers clean e elegantes acabamentos práticos e funcionais e com as últimas tendências pensando no melhor aproveitamento projetar imóveis planejados a solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos gente peraí menino e se eu te disser vem cá você não não e se eu te disser que o melhor EAD do país está por 149 reais por mês o que você me diz? estou dentro e se eu te disser que qualquer curso EAD é pelo mesmo preço 149 reais até o final da faculdade o que você me diz? cara estou super dentro tem pedagogia administração administração contabilidade gestão de RH todos os cursos entendi entendi estou dentro mãe eu estou dentro é AD Estácio entrou brilhou não quero ver ninguém de fora é por tempo limitado interatriz das louças onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa utilidades em geral eletrodomésticos artigos de decoração artigos de cama, mesa e banho além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes temos também uma linha completa de presentes para sua lista de casamento e chá de panela imperatriz das louças no coração de lariga 2522-6582 realize seu projeto de vida no residencial Gardênia pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento prédio com elevador garagem coberta e salão de festas tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores ligue 2522-1329 e agende sua visita construção e venda Gemini Engenharia o novo hospital bem maior e mais moderno está nascendo a Unimed Serrana RJ tem muito orgulho de trazer toda essa modernidade cuidado e conforto a você nosso cliente o nosso hospital terá mais um centro cirúrgico especialmente preparado para procedimentos de alta complexidade novo CTI hemodinâmica 33 novos quartos novos consultórios nova recepção de internação de emergência adulta e outra pediátrica e ainda mais atenção e conforto para você e sua família a Unimed Serrana RJ segue crescendo e investindo e nossa equipe está em ampliação e em constante treinamento para oferecer o que há de melhor em saúde para você nosso cliente seja bem-vindo ao novo tempo aqui tem investimento aqui tem saúde aqui tem Unimed Serrana RJ eu até Vamos lá. O Toda Manhã está de volta, gente. Essa garrafa aqui está muito linda. Olha só que presentão da Imperatriz das Louças. Linda garrafa térmica de um litro para você ter aí em sua casa. Eu achei ela linda, linda, linda. Fica bonita na sua cozinha e é muito boa. Garrafa de um litro, daquela de apertar. Ela tem um botãozinho aqui que eu não sei para que é, não. Mas eu não vou... Ah, é para virar. Olha isso! Olha isso como é que abre. Olha! Olha que chique! Você pode passar o café aqui. Olha isso! Ai, linda demais! Amei! Vou até abrir de novo. Chique no último. Chique no último. E pode ser sua daqui a pouquinho no final do programa. 2526-6055, deixe o seu nome, o bairro de onde você está falando e seu telefone. Daqui a pouquinho eu faço o sorteio, hein? Amei! Me chama para tomar um cafezinho gostoso aí na sua casa, viu? Vamos fazer uma salada de macarrão bem gostosa ainda para o almoço? Eu achei esse macarrãozinho, deixa eu pegar um bem bonitinho aqui para você ver. É o macarrão nhoque. Olha só como é que ele é. Vou botar aqui na palma da mão. Olha como é que ele é bonitinho. Macarrão nhoque. Você, inclusive, pode fazer molhos quentes, né? Para esse macarrão. Ele, ó, é uma conchinha. Olha que bonito. Está grudadinho aqui. Olha que bonito a conchinha. Ai, quebrou. Ai, eu vou pegar aqui uma conchinha bonitinha. Ele tem... Pera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Uma que esteja abertinha. Não estou conseguindo ver aqui uma aberta. Acho que a Lídia cozinhou muito o macarrão. Ai, perdi. Ó. Esse macarrãozinho, ele é muito... Ai, está quebrando, Lídia. É muito bonitinho. E nós vamos fazer... Você pode fazer ele com massa, com molhos quentes ou molhos frios. Ele vai ficar gostoso do mesmo jeito. Nós vamos fazer uma salada com maionese e creme de leite. Então, nós vamos usar cenoura ralada, aqui, alho poró, peito de peru defumado, melho verde e tomate. O tomate, sem semente, tá? Pode ser com a pele. E o tomate, você só coloca se você for servir o macarrão na hora, porque o tomate costuma azedar com mais facilidade, até porque ele dá mais água. Sal, né, a gosto, pra você fazer o tempero. Então, vamos começar aqui com a cenourinha. Ela está crua, mas está ralada, tá? Num ralador um pouquinho mais fino. Ela vai soltar mais a cor, dessa forma. Eu vou falar igual a nossa Nutri, cenoura tem rica em beta caroteno, né? Ela é muito saudável também e dá até cor na gente. É muito legal. Ela dá uma ativada aí na melanina. Isso é muito bom. Alho poró, também cru, tá? Se você quiser dar uma refogada, pode refogar. Não tem problema nenhum. Deixa eu pegar até outra. Alho poró cru, já dá um cheirinho maravilhoso. Vamos colocar o milho verde. Vamos terminar. Já traz aí o sorteio, hein, gente? Vai ligando que ainda temos mais cinco minutos pra você participar. Tomate sem semente, pra evitar mais a água, né? Deixar a água não ficar muito aguada, a nossa salada. Peito de peru defumado. Olha que delícia. E nós vamos temperar agora com sal. O macarrão já foi cozido com sal. E misturar. O creme de leite. Aqui eu tô usando, inclusive, creme de leite fresco. Tá? E maionese. E maionese. A maionese, se você quiser usar maionese light, pode usar. Ou liga pra matinal. Pede o seu box matinal em casa, pra você fazer iogurte. Vou mostrar amanhã pra vocês a receita do iogurte. E no lugar da maionese, se você quiser temperar com iogurte, fica uma delícia. Por quê? Fica, é, mais, dá uma acidez bem legal. Aqui, se você também quiser colocar um limãozinho, pode colocar. Feito isso, pra não misturar tudo, eu vou fazer aqui em camadas. Ó. Vou colocar uma primeira camada de macarrão. Macarrão inhoque. Eu achei essa massa muito bonita e muito gostosa. Aí a gente coloca aqui. Por cima, um pouco do que a gente vai, né? Como se fosse o recheio. Vamos botar mais macarrão. Que aí, quando você pegar, dá pra misturar. Não precisa envolver tudo. E aí, mais um pouquinho por cima. Esse tipo de receita, gente, rende muito, tá? Rende muito mesmo pra família. Ai, sabe o que que é legal? Ó, almoço de dia das mães. Uma saladona dessa vai agradar toda a família. E é fácil de fazer. Não vou colocar mais, porque senão vai cair. E por cima, ó. Porque aí dá pra você ver. Pode misturar tudo? Pode. Mas assim fica bonito pra você levar à mesa. Olha que delícia. Não tem como dar errado, né? Só tem coisa boa. E pronto. Você tem aí uma receita fácil, prática, gostosa. Cheia de vida. E ó. Dia das mães aí chegando. A gente pode fazer sim nessa data especial. Vamos à receita. Receita não. O sorteio de hoje. Olha que lindo que tá. Olha. Hum. Maravilhoso. Receita não. Vamos lá. Promoção. Quem vai ganhar essa garrafa térmica maravilhosa? Imperatriz das louças. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Luciana Ferraz. Mentira. Vamos lá. Luanda Mota do Centro. Telefone final 96. Luanda Mota do Centro. Telefone final 96. Ela é sortuda. Eu quero um café gostoso, hein, Luanda? Aproveite. Toda sua. Olha que linda. Tá mostrando. Desculpa, Guilherme. Olha que garrafa linda. Imperatriz das louças. Pra você. Olha, linda. É linda demais. Adorei isso aqui, olha. Ela abre assim do lado pra você passar o cafezinho aqui. Espetáculo. Última geração. Só podia ser a Imperatriz das louças que fica na rua Presidente Vargas 84 em Olaria, com cama, mesa e banho, artigos pra decoração, utilidades para o lar, pra você realmente ter uma casa, ó, linda. Passa lá na Imperatriz das louças. Passa lá na Imperatriz das louças, tem eletrodomésticos, nosso airfryer é de lá. Tudo que você vê aqui na nossa cozinha é Imperatriz das louças. São produtos bons, de qualidade, que duram a vida inteira. Aproveite. Vou ficando por aqui, gente. Vou me despedindo porque o tempo é curto, o tempo voa e não repousa, como diria Mário Quintana. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir, tô nessa aqui, a partir das 10 e 15 da manhã com mais um programa feito pra você. Mil beijos. Até lá. Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ. Um novo hospital, maior, mais moderno, está nascendo.